Olá, eu sou a Jéssica Chiquetti, Lash Design, também conhecido como técnicas de extensões de cílios. E hoje estarei falando sobre os cuidados com as extensões de cílios aqui no Papo de Especialista do Portal da Cidade. Vamos falar sobre as dúvidas mais frequentes que eu recebo aqui no estúdio. Então, quais as técnicas mais utilizadas nas extensões de cílios? Começamos pela clássica, volume russo, volume Y e volume híbrido. Mas Jéssica, quais as diferenças dos volumes clássico e volume russo? Bom, o volume clássico é algo mais delicado, já o volume russo é algo mais marcante. Porém, da forma que eu faço, eu consigo um resultado harmônico em todos os volumes, inclusive o russo. Os alongamentos de cílios prejudicam os cílios naturais? A resposta é não. O procedimento feito da maneira correta e com profissionais qualificados não causará nenhum dano aos fios naturais. Qual a duração das extensões de cílios? Bom, isso irá depender do metabolismo de cada cliente e o home care dela. Em média, nós temos uma durabilidade de 20 dias para estar fazendo as manutenções. Renovamos de 3 a 5 cílios por dia. Por isso, as manutenções. Jéssica, como retirar as extensões? Bom, jamais retire em casa. Procure o seu profissional e ele terá o produto certo para a remoção segura. Esse foi o nosso papo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida ou se ficou interessado neste procedimento, é só entrar em contato através das nossas mídias digitais. Será um prazer receber você aqui e realçar ainda mais a sua beleza. Um beijo e até a próxima!